Até que enfim é sexta-feira, o fim de semana está cheio de programação para todos os gostos. Os atores Alexandra Richer e Marcelo Valle sobem ao palco do teatro Arthur Azevedo com a comédia romântica A História de Nós Dois. O espetáculo começa hoje e vai até o domingo retratando dois personagens que em cena transformam-se literalmente em seis, dando corpo e voz às diferentes facetas de um mesmo homem e uma mesma mulher. E para os amantes da sétima arte tem a estreia de três histórias e um destino. Jeremias é um garoto criado nas favelas que se envolve com o mundo das drogas. Elizabeth foi criada pela mãe autoritária e agora deve lidar com o amor e a liberdade. E Frank trabalha como pastor em uma pequena igreja, enquanto pensa em maneiras de expandir suas atividades religiosas. Estreia também O Mar Não Está Para Peixe 2. Após ser derrotado por Pi, o tubarão Troy foi capturado por humanos, que o mantém prisioneiro em uma jaula submarina. Eles injetam em Troy diversas substâncias que fazem com que ele fique maior e mais forte do que nunca. Um dia, o pequeno tubarão Rony o encontra e acaba libertando. Troy logo parte para o Recife em busca de vingança, mas a maré baixa impede por enquanto o ataque. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Então todos podem fazer algo de bom. A banda de Axé Timbalada se apresenta hoje no Espaço Mil Jardins, na Avenida dos Holandeses. Uma festa especial para receber os seguidores timbaleiros e o grupo seleto de admiradores da banda. A Agenda Cultural de hoje fica por aqui. Sugestões mandem para o e-mail agendacultural.com.br Quem quiser continuar por dentro da programação, pode acessar o idifusora.com.br E aí Obrigado.